Música O São Paulo viajou nesta tarde para Santa Cruz de La Sierra na Bolívia em sua primeira parte do trajeto até Juliaco no Peru onde encara o Binacional do Peru alguns jogadores do elenco atuarão pela primeira vez na Libertadores entre eles está Daniel Alves que fará sua estreia no torneio ele não esconde a sua empolgação como mostra as postagens em seu Instagram em uma delas o camisa 10 brincou com o fato de ser a sua primeira participação na Libertadores e colocou uma foto dele mesmo com a frase partiu tirar a vigidade o meio campista ainda estava no ônibus em direção ao aeroporto de Guarulhos onde o elenco embarcou para a Bolívia apesar de fazer a sua estreia na principal competição sul-americana Daniel Alves já jogou em 18 dos outros 9 países da América do Sul os jogos sempre foram pela seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo e em 3 Copa América a situação em torno do estádio Guilherme Obrisseno Rosa Medin do Binacional Rivaldo de São Paulo na estreia da Libertadores na próxima quinta-feira em Juliaca no Peru é preocupante é o que relata a reportagem do jornal peruano La República na última terça-feira as ruas em volta do estádio não tem pavimentação e o governo local acelerou as obras para receber a partida há poucos dias a cidade de Juliaca sofreu com fortes chuvas e muitos pontos estão alagados já que boa parte das ruas são de terra o jornal avalia como uma situação calamitosa a reportagem ainda cita que o governo regional desembolsaria cerca de 38 milhões de soles peruano cerca de 50 milhões para que todas as adequações fossem cumpridas o Binacional também arcou com a parte dos gastos para que a partida pudesse ser realizada em Juliaca outra adequação que deveria ser cumprida em relação era a eliminação do estádio para partidas internacionais a Comeboy exige um tipo de refletor específico para a realização do evento segundo o jornal essa norma já foi cumprida a expectativa é de estádio completamente lotado os ingressos já estão à venda e a grande espera na cidade pelas presenças de Daniel Alves e Pato nesta quarta-feira o São Paulo encerrou sua preparação para estreia na Libertadores na próxima quinta-feira contra o Binacional em trabalho fechado para a imprensa Diniz comandou um treino para realizar os últimos ajustes no time que entra em campo não só para enfrentar o adversário mas também a altitude de quase 4 mil metros em Juliaca alguns dos titulares da equipe ideal do São Paulo não estarão à disposição do treinador o que aumenta o mistério sobre quem estará em campo na quinta Juan Fran e Antony eram dúvidas treinaram sem restrições com os companheiros na última terça-feira mas só o atacante viajou Thiago Volpe que deu um susto está liberado e vai jogar já Vito Bueno ficou no Brasil assim Igor Vinicius substituiu o lateral espanhol e Pablo deve substituir o meio atacante tanto Bueno quanto Juan Fran não estavam 100% e foram cortados Everton, Brenny e Diniz estão suspensos um provável time de São Paulo tem Thiago Volpe, Igor Vinicius, Bruno Alves Arboleda, Reinaldo, Tete, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo, Antrim e Pato